Fim de semana. Olá, boa tarde. A farmacêutica Pfizer pede a Anvisa o registro definitivo da vacina contra a Covid-19. E chega hoje ao Brasil o primeiro lote com insumos para a produção da vacina de Oxford pela Fiocruz. Fortaleza abre a Arena Castelão para vacinar idosos acima de 75 anos. Em São Paulo, bares e restaurantes voltam a funcionar no fim de semana. O Ministério da Saúde pede 5 bilhões de reais para despesas com a pandemia, principalmente leitos de UTI. A Justiça suspende demissões de funcionários das fábricas da Ford em Camassari e Taubaté. Do Catar, as últimas informações sobre o Palmeiras no Mundial de Clubes. Militares cortam a internet em Mianmar, onde os protestos contra o golpe aumentaram. E a diversão no frio de Nova York, invadida pela neve. É a coisa mais linda. Quem não volta a ser criança assim? O Jornal Hoje está começando. A Pfizer pediu hoje para a Anvisa o registro definitivo da vacina contra a Covid-19. É o segundo laboratório a fazer esse tipo de pedido para a agência. Com o pedido de registro definitivo, a Anvisa vai dispor de dados mais completos e precisos sobre a eficiência, a eficácia e segurança da vacina da Pfizer. O laboratório afirmou que a vacina, já autorizada para uso em outros países, apresentou efeito.